Santa Cristina Pensei um dia na vida em fazer quadras e cantar Comprei uma concertina porque este tudo atina e aprendi a tocar Gosto muito de brincar e ponho as coisas no lugar devagar, devagarinho Nas cantigas sou maluco agora tenho um lindo grupo que toca muito certinho Música Seja grande ou pequeninho eu por vós tenho carinho e vós gostais do meu cantar Mas para um dia ser artista tenho que ser realista o povo tem que me ajudar Música Música Sozinho andei a caminhar fui a editor a gravar acreditei não são tretas Assim eu me sinto bem não devo favores a ninguém sou o autor das minhas letras Música Sejam brancas sejam pretas tenho força nas canetas E mostro aquilo que faço Para o povo que está presente que eu vejo a minha frente Recebei um forte abraço Música 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 Música